Música Ai meu Deus, começou a chover É louco Vamos lá Oi gente, olha quem voltou Gente, eu quero começar a falar antes de vocês ouvir o barulho de águas Porque começou a chover, então desculpa No vídeo de hoje eu venho trazer mais uma hidratação caseira Que é uma hidratação maravilhosa e super baratinha Que é a hidratação de banana Lembrando que essa hidratação é pra todo tipo de cabelo, tá? Não é só pra quem tem cabelo crespo ou cacheado Quem tem cabelo liso, quem tem transição, quem alisa o cabelo também é muito bom Tá bom? As vitaminas da banana vão ajudar bastante aí Então se você quiser saber como que eu faço, essa é a secretarial Então gente, pra começar a gente vai precisar de alguma coisinha que seja de plástico Uma colher de plástico, tanto faz Pra gente pegar todos os nossos ingredientes Algum lugar pra gente colocar a nossa misturinha Uma banana, um creme Algum óleo vegetal, eu vou usar esse óleo de coco aqui Que meu cabelo tá amando, óleo de coco E açúcar Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a banana, vai amassar ela todinha Ó, depois de ter amassado bem a banana Mas bem, bem, bem mesmo Se você quiser você pode bater no liquidificador, mas tô preguiça, então vai ser assim mesmo Eu vou pegar o creme, eu vou usar esse daqui, ó, da Salon Line Eu uso mais ou menos umas duas colheres, porque eu tenho muito cabelo, tá? Aí eu vou pegar o óleo, você pode usar qualquer um, óleo vegetal, óleo de rícino, azeite extra virgem, não importa Eu vou colocar duas colheres Ai, tem amassia muito Meu, vai na minha que isso aí eu passo de ano É muito bom E agora vai colocar duas colheres de açúcar, ó Uma colherzinha pequena, tá? E a banana E agora é só misturar tudo E a mistura vai ficar assim, ó Bem consistente, por causa da banana Agora é só aplicar no cabelo Agora, com o meu cabelo já lavado com o shampoo, eu lavei umas duas vezes Gente, ignorem os barulhos lá fora na rua, tá? As crianças estão aí Eu vou pegar o óleo de rícino e vou passar na raiz do meu cabelo Mas isso é opcional, tá? Porque eu tô fazendo um regocinho aí que meu cabelo crescer mais E agora eu vou usar esse tônico aqui, ó Tônico de alho Que ele é muito bom, muito, muito bom Ele ajuda o cabelo a crescer muito rápido Então se você tá em transição ou acabou de fazer o Big Shop Usa ele que ele ajuda a crescer muito o cabelo Agora a gente vai fazer a aplicação da hidratação Vamos separar o cabelo, né? Como sempre Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre crescimento capilar Vocês me deixem saber aí nos comentários, tá? Tô fazendo algumas coisinhas e tá funcionando Porque olha... Tá funcionando Enfim, a gente vai pegar a nossa misturinha, né? E vai passar no cabelo Do comprimento pras pontas Com o movimento de luvar, gente É muito importante você luvar o cabelo Muito, muito importante Não importa a quantidade de creme que você passe Se você luvar bastante O seu cabelo vai receber isso Aí é sempre bom você dar uma desembaraçada Sempre começa a desembaraçar pelas pontas E vai subindo Aí depois E luva mais E é isso Aí você faz isso no cabelo inteiro E já volta Vai ser no cabelo inteiro, gente Eu vou amarrar assim, ó A gente sempre tem que amarrar assim, ó Porque senão Toda a nossa hidratação vai pro nosso cabelo E não é isso que a gente quer A gente quer que fique no comprimento do nosso cabelo E nas pontas Agora a gente vai pegar uma sacola E colocar no cabelo Pronto, colocamos Se você tiver uma toquinha térmica Toquinha de banho Essas coisas Você pode colocar também, tá? Então, gente Agora você pode esperar de 40 minutos a 1 hora Como eu passei o tônico e o óleo de rícino Eu vou esperar 1 hora 1h15, por aí Tá bom? E eu volto com o resultado francesa Foi esse o resultado, gente Eu super amei Deixei meu cabelo muito macio Sério, muito, muito macio Super definido E muito brilhoso E é tudo isso que a gente quer, né? Quanto que é uma banana, gente? 20 centavos? Se você for Ai, moço Me arruma uma banana aí Pelo menos essa banana eu ganhei Eu fui lá perguntar Quanto que é uma banana? Ele falou Ah, uma só Pega, 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 tá tudo Então eu já peguei E esse foi mais um vídeo aqui no canal Se você assistiu até aqui, muito obrigada E compartilha com geral aí Compartilha com a sua mãe Com o seu pai Com a sua avó Com as suas amigas Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir Se inscrever no canal Me siga nas minhas redes sociais Que todas eu estou no bloco de informações E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos E tchau